a lavadinha na moto mas moto é complicado mano o cara cobrou 15 reais só então não dá pra reclamar muito a moto tem que dar aquele talento passar paninho mais difícil mas já deu um aliviado ou ali fazer um uma retirada moto frete aqui com tudo aqui fora que eu nem carreguei a câmera se vai acabar a bateria mas foda-se é isso aí pessoal chegando lá no lugar da retira lá eu vou amarrar na moto e vou gravar para vocês o cliente me enganou eu quero um rolinho assim quatro metros tal mas vamos lá vamos tentar né a nossa ainda mais errada essa porra você é safado mano você fica falando para os caras que já estavam fazendo trampo para mim né mano você é foda 12 km vamos lá vamos nessa luta aí rapa deixa eu dar mais uma bundadinha para trás está esmagando meu ovo aqui no tanque vamos lá são 20 minutos vamos lá ó pézinho carai ó pézinho carai Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Aviatura. Aviatura. Tchau. 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 Depois o filme, o bagulho balançando, segura assim, caralho Se você vai entrar, você dá seta, caralho Se você vai entrar, você dá seta, caralho Se você vai entrar, você vai entrar, caralho Se você vai entrar, caralho Se você vai entrar, caralho 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 Respira Caralho Só tem calma, calma, valeu pessoal, não adianta se apavorar, não vai mudar nada ficar nervoso Então, calma, marcha O motor que tiver com pressa, ele desvia Aqui Então, calma, vai entrar, caralho E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.